Procurando o sobrado frontal da região de Itaqueira e não está encontrando, vem comigo que hoje eu vou te apresentar. São três amplos dormitórios com uma suíte e vista livre, uma sala espaçosa para dois ambientes, toda em porcelanato, jardim de inverno com luz natural do sol, uma cozinha no conceito aberto, trazendo mais interatividade entre os ambientes. Imagina receber ou convidar a família e os amigos para aquela resenha, aos finais de semana nessa área gourmet com quintal e com uma churrasqueira instalada. São duas vagas espaçosas que pode ser utilizado para veículo popular ou SUV. Aceita veículo como parte de pagamento e permuta de imóvel com valor menor. Esse imóvel está localizado na região de Itaqueira, pertinho do estádio do Corintios, na zona leste de São Paulo e tem cinco anos de garantia por se tratar de um imóvel novo. Gostou? Então não perca tempo e entra em contato com um de nossos corretores para agendar uma visita e tirar todas suas dúvidas. Lembrando que esse imóvel aceita financiamento e pode usar o FGTS. Já está com a documentação toda em ordem e até breve.